Acho que não, não. Crazy! Oxinói! Palhaço louco, que pô! Ah, esse Miguel e Ângelo aí, uma criança, moleque. Você conhece? Sim. Salve pro mano Miguel e Ângelo. Criança, velho. É dois caras num só. Moleque é amor. Criança sem vida esse moleque. É dois irmão, velho. Quando um tá jogando, o outro joga. Não esfria nem a placa. Colocou a voz aí, irmão. Pô, bosta. Precisamos encontrar a bomba. Parece que é o controle. Eu acho que vai tá... Embaixo, né? O drone localizou uma bomba. É a graça desses caras pra colocar no... Aqui de próprio... Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. É, os caras colocam pra diminuir. 10 segundos. O nosso Doc gastou uma bala ali, violeta, hein? Gastou um peitão de luz, né? 10 segundos pra inserção. 10 segundos pra inserção. 10 segundos pra inserção. Caralhos, velho. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vai ter esse pau. Será? Tô esperando na porta. Atirando granada de PM Aliados eliminaram as forças inimigas O que é esse cara? Esse smoke é mais biroto do que eu O que é esse cara? 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 Colocou aqui tóa O Jäger não vai fazer de bomb Aqui em cima Ah ele vai Pula aí Nossa aqui não ta aí forçado Eu tenho que pegar o meu forço de ser mal. Coin cd, Coin. Coin cd, Coin. Também. Coin. Pronto, pode voltar, pode voltar lá. Pode voltar lá, pode voltar lá. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Minhas belezinhas estão prontas para despertar. Sá daí, sá daí, sá daí, sá daí. Fica no outro lado, esporte. Acho que tem alguém para... Ah, tô meio parado, não. Faltam 10 segundos. Ah, eu tô... Não. Resta um agente vivo vivo. Vou te detectar se continuar nesta zona. Tempo esgotado. Não. E aí, Luca? Foi boa? Foi boa? Foi. Vou arrebentar. Bora. Bora. Se o smoke não tiver escondido lá de novo, não, velho. Estourar a parede, vou só estourar aquelas cílias e os caras quebrarem ali, atrás ali, assim. O resto, mano, é bumbum granada. Hummm. Precisamos encontrar a bomba. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Olha o outro chupeta. Tá atrasando o céu, ué. O drone localizou uma bomba. Vou botar dançando a tira aqui, mano. Você lhe dá, mano. Faltam 5 segundos. Vou botar dançando... Tem dois em cima, hein. Vou botar dançando a tira, ó. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Box aí, tá com a câmera, hein. É, jogou. É, jogou. Aqui dá pra entrar de boas. É, bando, carregadores! Ah, aí tá foda mesmo, hein. Missão aliada bem-sucedida. Ah, man. Ah, não deixou nem pra mim os caras. Aí, Luka, tá foda, hein. Porra, não tô achando ninguém quando eu acho o morro. Do spot varado. O cara tá deitado lá, mó conha. Depois desse aí eu vou vazar, hein. Também. Vou jogar bola. Jogar bola ainda? O moleque tá... Nascer de doido, hein. Ou não? Filho da porra, mano. Cê é louco. Tá frio aí? Beira de praia ainda? Onde é que? É, dá quantos quilômetros pra praia aí? 70 quilômetros. Pouquinho. Pouco, não é? Nem tanto, mas um pouquinho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mas duas horas aí já... Chegando pra praia. Não é muito longe se não. Dez segundos restantes. Cinco segundos. Você deve proteger suas bombas de serem ativadas pelos inimigos. Rebonda o novo carregador. Rebonda o novo carregador. Reforçando a parede! Vou reforçar aqui, vê que merda. Tchau. Troca de carregador! Preparando o sensor. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Dois minutos. Moço. Como assim? Eu tava longe do termite, véi. Vai senão, põe, tá aberto ali do outro lado, põe Ui, ui, passou, aí passou, aí passou Tem legal principal ali, uma Twitch Tá bem na frente da porta Deixa eu morrer, morrer, maior Se chega aqui pela frente, olha O cara tem um cagando mano, o cara pulou de cima eu matei ele no, na bala Onde quando você pula pra eu entrar na janela, Luca? Oi? Vixe Maria Ó moleque, já ganhou um vídeo lá no canal Conzeira 15 minutos, foi o mais rápido da minha vida Mas foi boa Fui, senhor Falou aí, cara Falou, irmão Transmitir, dá tempo pra abrir o saco pack Será que eu ganhei o quê? Bora tio, bora, bora Puxa, apertei o A3D Bora, você tem branquinho de novo, tá Só farofa Xiii, não joga nem com essa mulher, rapaz Não dá pra usar nem outro, não Usa no Blitz, é igualzinho Nossa, a mulher feia demais, mano Pô Danada Bora, 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 bora Obrigado.